Professor X, um homem conhecido por ser o mutante telepático mais poderoso do mundo e membro fundador da equipe de super-heróis mutantes dos X-Men. Ao longo da história em quadrinhos dos X-Men, eles encontraram muitos inimigos, como Magneto, Senhor Sinistro, os Sentinelas, a Irmandade dos Mutantes e Apocalíptico. No entanto, havia um inimigo que tinha rancor pessoal com o Professor X, seu meio-irmão Caimmarco, o conhecido como The Jugernaut. O Jugernaut fez sua primeira aparição no volume 1 dos X-Men, edição 12, como um personagem misterioso que estava se aproximando da mansão dos X-Men, mostrando-se no final da edição, então na edição 13, os X-Men com a ajuda do Tocha Humana foram capazes de derrotar o Jugernaut. Mas e se o Professor X foi quem ganhou o poder do Jugernaut? Nesta realidade alternativa conhecida como Terra 905, o Professor X se transforma em Jugernaut e é enterrado vivo, levando a um mundo onde ele nunca forma os X-Men. Em vez disso, o Quarteto Fantástico é forçado a enfrentar Magneto, provocando medo e ódio anti-mutante. Charles finalmente se liberta e ganha poderes telepáticos amplificados e superforça, usando-os para assumir o controle do país e estabelecer leis opressivas contra humanos com a ajuda de seus X-Men. Pessoas como o Homem de Ferro, Homem-Aranha, Demolidor, Hulk, Doutor Destino e até o Quarteto Fantástico são impotentes contra ele. Com o passar do tempo, seu poder só fica mais forte e o mundo se torna cada vez mais instável. No entanto, Caimarco se junta a Magneto no asteroide M e juntos, eles planejam derrubar Charles. Ciclope, D-Grey, Colossus, Mercúrio e Feiticeiro Escarlate não acreditam mais em sua visão e relutantemente unem forças com Magneto e Caimmarco para derrotá-lo. Jugernaut fica sabendo da trama e segue para o asteroide M, mas antes que Ciclope possa argumentar com ele, Mercúrio o lança no espaço com explosivos. Caimmarco parte com Magneto, enquanto Ciclope, Jean, Mercúrio e Feiticeiro Escarlate são deixados para juntar os pedaços e reconstruir o mundo. Se você gostou deste vídeo, clique em curtir e se inscrever e deixe um comentário para mais conteúdo de quadrinhos.